A convenção do PSB foi em uma casa de shows da cidade, onde o ambiente foi todo decorado para a ocasião. A convenção homologou os nomes dos candidatos à chapa proporcional, deputado estadual e federal, e também os nomes da majoritária, senador e governador. A coligação vai contar com 10 partidos. O governador Ricardo Contu chegou acompanhado pelo candidato a senador e pelo prefeito de João Pessoa, mas sem o companheiro a vice-governador. O nome que revelou está sendo negociado e poderá vir de Campina, Greta. O vice é de Campina. Nós já fizemos convite. Está havendo apenas uma avaliação entre os pares para poder ter uma resposta em relação ao convite que foi feito. O governador Ricardo Continho criticou os adversários, garantindo que a aliança PSB-PT vai ser mantida.